Deus tem aberto as portas para nós em várias nações. Para avançarmos, é necessário que você que é tocado por Deus, também aceite seu chamado de amor. A minha família, ela foi alcançada através do programa Show da Fé. A minha avó assistia no quarto, aí nós decidimos ir para a igreja conhecer esse Jesus. E desde então tem sido só bênção. É um ministério de evangelismo para alcançar o mundo, as nações, tirando as pessoas do sofrimento, como a minha família foi tirada. É uma honra, eu me sinto parte desse ministério de evangelismo aí, o evangelho sendo pregado para o mundo inteiro. Tive um chamado de Deus para patrocinar, um chamado tão forte. Pedi para o meu chefe para sair do meu emprego. Falei no orelhão, na época, fui no orelhão que fui, peguei o telefone de São Paulo, liguei para São Paulo, pedi não me dar conta. Foi o que foi, aliviou aquela tensão que estava no meu coração, aquele chamado. Foi muito forte, para eu ser patrocinador, antes de eu conhecer Jesus. E não parei mais. Saí da empresa, aí montei meu próprio negócio. E está sendo uma bênção, graças a Deus. Gerando emprego para várias pessoas lá. Graças a Deus, o faturamento tem sido bom. A venda tem sido de área muito boa mesmo. Temos que ajudar o Senhor. Essa é a parte mais importante na minha vida, é essa. Onde colocarmos as plantas dos nossos pés, Deus nos dará como herança. São os pés de Jesus que estamos levando aos povos. E o que Ele está fazendo é muito lindo. Doutor Soares, sou da Lituânia e me chamo Vialeta Auxiliene. Escrevo para agradecer a você e a sua equipe do Facebook. Eu estava com câncer e através do seu programa, este câncer entrou em remissão. Eu fazia as orações, bebia água e todo esse ambiente de fé me ajudou. Eu também sofria com dores no intestino. Mas quando orei com o Senhor, coloquei as mãos na barriga, meu corpo ficou arrepiado e a dor desapareceu. Até das dores de dente que eu tinha fui curada. Hoje, eu vivo de milagres, pois ter acesso aos seus programas são milagres. Quando eu escuto suas pregações, meu coração se sente bem. Por isso, agradeço a Deus e ao Senhor, Doutor Soares. Amém. Entregue-se também a Jesus. Somente nele somos completos e encontramos a imensurável alegria da salvação.